Casa Venda Hoje aparentemente seria mais um dia comum na corretora de imóveis LOL Onde os corretores estão tentando vender o maior número de imóveis possíveis Vendi a casa Nossa, Clara, parabéns Entre por favor Boa tarde, a senhora Boss Queen, por favor A senhora Boss Queen acabou de entrar de férias O que a senhora deseja? Eu desejo entregar as chaves da casa da LOL Ah, pode deixá-la comigo A Boss Queen me falou que você iria entregar a chave hoje E pediu que eu recebesse, pois eu serei a responsável pela venda Aqui está a chave, senhora Vick A casa está finalizada, está pronta para entrar no mercado Já pode colocá-la à venda, porque a placa de venda já está inclusive no local Como a senhora Boss Queen solicitou Muitíssimo obrigado Uma maçã muito maravilhosa Para eu vender e ganhar muito dinheiro Eu gostaria de ver a casa 1001 na rua da Queen Bee Essa casa ainda está disponível? Ah sim, ela acabou de entrar no mercado Como é que vocês já souberam? Eu acabei de receber um e-mail da corretora de vocês E eu simplesmente fiquei apaixonada pela casa E gostaria de dar uma olhada Se possível, ainda é hoje Ah, tá, que maravilha Bom, eu estou disponível hoje à tarde De duas às quatro Ótimo, então De duas às quatro está perfeito para mim Então a gente se encontra às duas horas Lá na casa da Lom Tudo bem Obrigada Obrigada a você Acho que não vai ser difícil Vendo uma casa tão linda assim, né? É Com piscina Hidromassagem É A lavadora e até o porto Quem será que vai morar lá? Quem será o feliz comprador? É Hum, deve ser esta casa 1001 Eu posso esperar para conhecer esta casa E aí, o que você achou da casa? Nossa, essa casa é muito mais do que eu imaginei Ela é perfeita Tem uma vista maravilhosa para o mar Tem piscina de coração Os quartos são gigantes Ela é muito, muito, muito linda Só que eu achei ela grande demais para morar sozinha Eu acho que eu vou preferir uma casa um pouco menor Tudo bem Mesmo assim, obrigada Nossa, que casa linda Parece perfeita para mim Uou, está vendo? Eu vou aproveitar para dar uma olhadinha Gostei Que vista linda Não, o que você achou da casa? Você gostou? Espera aí, espera aí Eu nem terminei de ver a casa toda ainda Ainda falta ver a sala de ginástica Infelizmente, essa casa não tem sala de ginástica Sem sala de ginástica, estou fora Malharia a vida Gente, como vocês viram As outras clientes desistiram Uma porque achava que a casa era muito grande A outra porque não tinha ginástica Então, só resta essa cliente aqui Espero que ela seja a feliz compradora dessa casa Então, vamos abrir Gente, aqui vem as surpresinhas da Little Sister Quem vai abrir a da Little Sister é a Clara E aqui vem a do Pax A Little Pax E finalmente Vem a da Little Sister Que é a Little Pax Gente, na verdade Essas foram as Lolls que vieram No conjunto da casa No caminhão de mudança Então, vamos abrir Primeiro a Little Sister Primeiro a Little Pax Eu vou abrir a mochilinha Olha que mochilinha mais fofa Gente, olha que lindo o óculos do pet Ah, deve ser tipo Pra colocar ao redor do pet, né Então, vamos lá Abrir o pet Um, dois, três e Será que é gatinho ou cachorro? E é... Gatinho Gente, como é fofa É muito fofa É aquele negócio Quando o gatinho tá dói Machuca Sério? É tão grande É... Oh, meu jarrinho de leite, ó Gente, aqui está a Little Sister E o cachorrinho Poppy Gente, na verdade É um gatinho Na verdade Isso é um cachorrinho Só que parece um gatinho É, pra conversar um gatinho Elas têm o mesmo cor Elas têm o mesmo cor de cabelo Branco de um lado Preto do outro Gente, olha aqui O óculos da irmã mais velha Como é fofa Gente, olha que garrafinha fofa É da irmã mais velha Adorei essa cor daqui Combinação das cores Gente, olha que fofa a roupa dela É tipo um macacãozinho Gente, olha aqui Estão os sapatinhos dela Olha que fofa Gente, agora só falta a irmã mais velha Gente, olha a irmãzinha mais velha Olha que fofa E toda essa família Tem o cabelo igual Gente, aqui está Elas de roupa E olha Como essa família é linda É tão fofa, gente Tão colorido Rosa, azul, preto e branco Todas as bordas Para a Lolândia Vamos lá Ah Ah Ah, nós finalmente chegamos em Lolândia Que lugar maravilhoso Tenho certeza que seremos muito felizes aqui Ah, tô indo Bom, Vicky Pelas fotos que você mandou Eu acho que a gente vai amar essa casa Que bom, Baby Next Door Uau, essa cozinha é enorme Essa vai dar uma sala de estar maravilhosa Onde eu vou poder receber muitas amigas Ah, e essa lareira Vai ser muito usada Para manter a gente aquecida Na época do inverno Esse quarto é incrível Já tô vendo A gente pode colocar a nossa cama ali Aí depois a gente pode colocar os nossos brinquedos ali Ai, que legal Aparentemente a minha irmãzinha também gostou do quarto Esse daqui pode ser Um quarto de beleza Nossa, que vista linda Eu sempre quis uma casa com vista pro mar Com essa vista Não tem como não comprar essa casa Eu vou descer pelo elevador Vem, Poppy Next Door Vem, Little Baby Next Door Chegamos Ué, mas cadê a piscina? A piscina é por controle remoto Eu vou abrir aqui pra você Já tô vendo que esse é o lugar favorito dessa casa Nossa, que piscina enorme Ela ainda é em formato de coração Dá pra convidar as minhas amigas E fazer uma festa da piscina Irmãzinha, também tem uma pra você Mais rasinha E menor Uh, fechado Negócio fechado Que notícia boa Só falta assinar um contrato Aí você já pode mudar o seu caminhão de mudança Aqui está a sua chave A casa já está liberada Para você fazer a mudança Então acho que a gente já pode tirar a placa de vendas, né? Gente, os móveis estão viajando E só vamos chegar no próximo vídeo Então fiquem ligados Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos daqui? Eles estão muito legais Clique em um deles pra continuar assistindo o mundo da Vivi Siga o meu Instagram E o meu musical E a gente já pode ver essa chave E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.